Música Nosso Desbravador 4x4 de hoje tem uma história de superação das mais impressionantes entre as personalidades da cultura brasileira. Por diversas vezes o destino tentou mudar os rumos de sua trajetória, impondo limites físicos ao exercício de sua profissão. Mas guiado pela paixão à música clássica, João Carlos Martins sempre dá a volta por cima. Desde muito jovem se tornou um exímio pianista. Hoje é um dos maestros mais respeitados do mundo. Sua vida já foi contada em um documentário franco-alemão chamado Martins Passione. Virou livro, a biografia A Saga das Mãos, lançada em 2006. E vai ser enredo de escola de zamba no Carnaval de São Paulo em 2011. É o exemplo deste homem que o Meet TV vai mostrar hoje, seguindo o lema que ele tanto gosta de repetir. A música venceu. João Vissor tirou inspiração e amor para levantar a cabeça e seguir mais uma vez em frente. Eu creio que quando a pessoa tem uma diversidade, essa diversidade pode significar o fim ou pode significar um começo. Então, desde a minha primeira diversidade, eu procurei fazer dela uma plataforma e não um precipício. O seu primeiro desafio já foi aos 8 anos de idade, quando começou a tocar piano, incentivado pelo pai, a gente pode dizer? É, pelo meu pai. Foi, pelo meu pai. Eu digo que a minha vida começa em 1898, quando meu pai nasceu. Porque aos 10 anos de idade, ele gostaria de ser pianista. Mas, trabalho escravo do começo do século XX na Europa, ele já trabalhava numa gráfica. A caminho da gráfica, ele parava diante de uma janela para ver uma aula de piano. Até que um dia a professora convidou para que ele pudesse estudar piano. E ele ficou eufórico. Três dias antes da primeira aula, ao colocar a mão na prensa, a prensa decepou essa parte da mão dele e o sonho morreu ali. Então, aos 8 anos, eu comecei a estudar piano, talvez para realizar o meu sonho e o sonho dele. Mas, certamente, porque eu tinha tido uma diversidade muito grande, porque eu fiquei com o meu pescoço aberto durante dois anos, em invasão de uma cirurgia, de um tumor que eu tive no pescoço. Em uma noite após um conselho, João, chegou um moço e lhe deu um conselho. Nada mais, nada menos. Um dos maiores pintores mundiais foi o espanhol Salvador Dalí. O que foi que ele lhe disse? Antes de sair, ele bateu a bengala no chão e falou Diga a todo o mundo que você é o maior intérprete de Johann Sebastian Bach. Um dia vão crer. Há 30 anos que eu digo que sou o maior pintor do mundo e já há quem o crer. Claro que eu não fiz isso, mas aquilo me marcou profundamente. Como pianista, interpretou durante muitos anos. E depois, quando a história mudou, que o pianista se transformou em maestro. O Bach continuou na sua história? Claro. Primeiro, o Bach já me deu, só me deu 99% de alegrias. E uma tristeza na vida, só uma. Mais 99 alegrias, então é uma proporção bárbara. A tristeza foi quando eu fui assistir um jogo da portuguesa de desportos e um diretor me apresentou para uma senhora e falou Não sabe quem é este senhor? A senhora falou, ahm. Ele falou, o João Carlos Martins. A senhora, ahm. João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach. A senhora não se manifestou, ele ficou irritado. Ele falou, claro que a senhora não esperava encontrar. João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach, num jogo da portuguesa da segunda divisão.